Olá, eu sou Edmar Baixa, coordenador da série de seminários da Academia desse mês de junho, que se chama Ponto e Contraponto, Discursos e Intenção. O próximo seminário será no dia 13 do 6, terça-feira, às 16 horas, no auditório da Academia Brasileira de Letras, com a emissão pelo YouTube, e o tema será Identidades e Identitarismos, com ênfase na questão do racismo. Os expositores serão Antônio Rizério, que fará sua exposição e depois participará dos debates de forma remota da Bahia, e comigo no auditório da Academia estará o acadêmico Eduardo Janetti. E, portanto, vai ser um debate imperdível, por favor. Ou conecte-se, ou venha nos visitar na Academia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.